Ok, Tavares, eu escutei o colega solicitando, amigo, eu já conteste você, viu? Ô Tavares, me veja se houve uma certa diferença por aí nessa transmissão agora. Eu aqui, a sua transmissão pra mim passou de água pro vinho, viu? Eu chavei aqui pra antena direcional e tô transmitindo nesse momento com a antena, é o mesmo rádio, só que a antena direcional de dois elementos, viu? Só é dois elementos essa minha antena aqui, viu, ô Tavares? Colega, só um minutinho pro gente, beleza, viu? Ô Tavares, melhorou ou piorou? Melhor nas 5 oitavas ou por aqui você tá me ouvindo melhor, Tavares? Câmbio. Ah, positivo, né? Bem melhor, tanto a transmissão tua, o áudio, né? Ficou mais forte, mais incorporado e a portadora também aumentou, tá? Agora, tô escutando por aqui, 5, 7, 7, 8, 3, 5, né? Tá bem oscilante, hein? Mas aí, ó, o áudio tá perfeito, o áudio não basta, ele só vai ficar perfeito, ok, viado? Ah, tá legal, é, rapaz, é, é, aqui, rapaz, é, parece um capacitor, viu? Eu confio, eu costumo dizer, rapaz, agora eu tô aqui com a antena capacitor. Meu amigo, ok, é de chiado e o ruidinho da frequência some tudo, viu? Aqui na direcional, o menino é uma limpeza total no áudio, rapaz, de Deus. Pois é, rapaz, quem é o coleguinha que pediu a oportunidade, tá eu e o Tavares por aqui, o mundo todo na escuta, quem é o companheiro? Bom dia, dá bom dia aí, não é? Ok, positivo, bom dia, dois abraços, tá bom? Você tem que colocar a PX9, Canadá 18, 29, o QRAE Júnior, estação Guarani, andulando base aqui por Novena Diamantino, tá bom? Novena região do Brasil, Mato Grosso, a cidade é Diamantino. Aquele 7351 extensivo a você, o Tavares, eu escuto muito baixinho por cá. Tá bom, Tubarão, tá aí, eu deixo contigo novamente pra ver se tudo compreendido, tá, viu? Ô, Júnior, rapaz, muito bem compreendido por aqui, viu, Júnior? Chegando com tudo que tem direito, sinal muito bacana, limpo, cristalino, viu? Propagação aberta e tá de parabéns com a estação, viu, Júnior? Você já ouviu por aí, né, rapaz? Minha estaçãozinha por aqui é... É... Essa que você tá ouvindo aí, viu? É apenas um rádio RP80, tô na antena direcional de dois elementos. É... Ih, rapaz, tô falando meio longe do microfone. Eu utilizo aqui um microfone... Um megavox, né? E é essa a minha estação por aqui, ok, Júnior? Agora falando mais perto do microfone, tava falando tão longe, rapaz. Dá, vi crédito, como diz, ligeirinho. Ok, Júnior, como escuta o J. Viana por aí? PX7E 1448, Natal Rio Grande do Norte, que é apoio dos apressados. Eu sou a unidade 02 dos apressados. Esse grupo apressado começou de uma brincadeira, rapaz. Virou verdade, viu? Eita, tamo conhecido por aí por tudo quanto é que... Os colegas vêm pra aqui bater papo com a gente, rapaz. E sete horas da noite começa uma rodada bacana. E o que é o dia todo, né? É só ter propagação sempre por aqui. Eu tava dando aqui uma arrumada na estação, que tá muito bagunçado, viu? Rádio ligado, chegou o Tavado, agora chegou você.